Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, eu trago pra vocês mais um vídeo E manos, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a fuga com o novo carro abandonado, tá? É um novo carro abandonado, tá? Ele já saiu várias vezes aí, só mudou a localização dele Já trouxe pra vocês aqui a localização dele no mapa aqui pra vocês no vídeo recente aqui, anterior Então dá uma conferidinha aí, beleza? E galera, seguinte, eu postei um vídeo de tunagem desse carro aqui, ó, dessa Mercedes Mano, linda demais, tá? Vai aí no canal aí, dá uma olhadinha, porque eu acho que nem todos os inscritos aí viram já, tá? O vídeo, porque eu lancei um pouquinho o vídeo pouco tarde E creio eu que nem todos aí conseguiram assistir, então dá uma olhadinha no canal aí Dá uma conferidinha lá e deixa sua nota lá pro carro, beleza? Então vamos fazer a fuga aqui, ó Ah, esqueci de mostrar pra vocês que tava no difícil Ó, vamos ver se vai dar pra mostrar aqui Não, né aqui não, é start, aqui Jogo, ó, tá na média Então vamos colocar no difícil Beleza, ó, salva É, tá métrico Aqui o som tá baixo Beleza Então tá lá, ó, difícil Tá no, coloquei no difícil, hein, tava na média Vambora Alguns inscritos aí falaram Luiz, é, foge com o carro quando ele tiver, tipo, no dia, né, disponível Porque eu tava fazendo fuga aí com o carro Nos dias anteriores, tipo, ó, dias é depois, né, que saía o carro, aí eu fazia a fuga Aí os caras falavam que era, que ficava fácil, que não sei o que e tal Que era pra mim colocar no mesmo dia aí que o carro ficava disponível Então, tá aí, ó, mesmo dia que ela tá disponível Deixa eu ver assim, ó, mas tá difícil, hein Fica com a repa Drift ainda Ah, agora já era Da ré, da ré, da ré, da ré Caramba, eu consegui ainda, que mentira, velho Meu Deus, que mentira Ruim de andar no barro com o carro é pra Drift, ó Vou mostrar pra vocês, ó lá, pra Drift Tá no cantinho direito ali E mostrar pra vocês também aqui, ah, não dá pra mostrar agora, né Que eu esqueci de mostrar o tempo Mas tá no mesmo dia que saiu o carro, tá Mesmo dia aqui que saiu o carro Eu tô fazendo a fuga com vocês Eu vou voar aqui com os caras, mano Que aí a maioria deles morre, tá vendo Todo mundo foi comigo, ó A grande maioria ali foi junto comigo Você viu, todo mundo morreu Então já vai aí uma dica aí pra vocês Quando tiver um polícia aí enchendo o saco, mano Pula barranco abaixo Pula barranco abaixo Que eles vão tudo atrás de você Aí todo mundo vai morrer Opa Ó, já começou, hein Uma polícia que corre o sinal tá ali Eu vou voar aqui, mano Vou voar aqui pra ela ir comigo junto aí Porque senão vai dar ruim isso aí, né Eita, nega Ó, louco Eu voei além do necessário aqui, hein, mano Poxa, meu Não deu muito certo, não, viu Não era pra fazer isso, não Era pra bugar o carro, mano E resetar lá pra cima, lá Mas Poxa Agora vai ficar esse carinha na minha cola, mano Isso que é ruim Mas vambora, vambora Até agora só tem um aqui Que corta o sinal da gente Ele tá aqui atrás, ó Ó, blindado Blindado Ui Caramba Quase Ele aparece do nada, mano Isso que eu notei aqui Quando No dia que a gente pega o carro, né Os blindados aparecem tipo do nada Ele dá o aviso e já aparece Tipo, não era que nem as Dá pra ver no mapa Ó, blindado de novo Mas cadê? Ah, tava do outro lado da avenida Uh, ainda bem Dois blindados Um a gente conseguiu escapar Suavemente Vamos, mano Vou voar aqui, velho Essas coisas tão chato Ih, deu certo de voar, não Ali não era pra voar, não, nego E agora moeu aqui, hein O carro não sobe Vitra O carro não sobe Blindado Ai, meu Deus Mano, você é louco, velho Que fuga Terceiro blindado Deixou os policiais lá embaixo Não tô no pneu O negócio da fuga Ui, corre, velho Outra que corta o sinal aqui, mano É brincadeira, é isso? Então são duas que cortam o sinal já, hein Tão na cola, ó Tão na cola Vamos tentar dar o máximo aqui pra fugir desses caras, mano Porque se eles param esse carro aqui Vocês vão lá que o carro é pra drift, né Tá arrumando O carro não faz curva, velho Não obedece você, tá ligado Não me deixou pra trás Quero destruir um carro, mano Fuga pra mim não é fuga Se eu não destruir um carro Tipo, mano Aí, ó É disso que eu tô falando É disso, moleque Eita, mano Ah, não A placa Sai da placa Ih, não Sai daí Caminhão Sai, caminhão Ó, uns ficaram presos na placa lá, ó Viu lá Faltam 4km, mano 4km Como eu disse pra vocês, mano Carrepar, drift Aí fica uma bosta, mano Valeu por empurrar, hein Muito obrigado pelo impulso Esse microcal já tá ficando todo capengado Eita, agora estão no bruta Opa Ficou lá atrás, hein Fiz um arregaço lá, velho Ah, não, velho Aconteceu o que eu não queria que acontecesse Acelera, acelera, acelera Corre, Berg Mano, todo mundo ficou lá atrás junto comigo Eu bati sem querer ali Porque eu fui fazer zigue-zague Pra bater nessas polícias, mano Chata E acabei que Bateu naquela viga, ó Toma Eita, nós, mano Me jogaram longe aqui Eu nem queria vir por aqui Nossa Olha os policiais voando Você é louco, moleque Eu tenho que sair do barro, mano Eu tenho que sair do barro Não dá certo Carro de drift aqui no barro Não dá certo Perdi o nitro Acelera, mano Acelera Os carros vindo na contra Mano Que tenso, velho 2km Nossa, corta o sinal Sai fora O carro rodou sozinho Ele vai entender Eu não fiz nada Eu só olhei pro carro Acho que ele pensou assim Pô, mano, é o LG É o LG Sai fora, sai fora Ih, rodou O que o LG não se acha, né, mano? Ó Mano, agora já era 1km e 70 Elas vão ficar lá pra trás Ó, vão ficar lá atrás Tá vendo? Ficaram lá atrás Mas falar pra você, nego Foi difícil Foi difícil assim, né? Foi, tipo Tenso, né? Vou cortar o caminho aqui Foi tenso Foi tenso Não foi aquelas coisas Tipo Nossa, que difícil Mas foi tenso Foi, acho que 3 blindados Ou 4 Eu não sei Eu esqueci aí a conta Perdi a conta Na verdade, né? Se vocês viram aí direitinho E sabem quantos foram Comenta aí embaixo Pra mim já saber Quantos foram Agora carros que cortam O sinal da gente Foi um monte Porém Ambos nenhum É, tipo Cortou o sinal da gente Chegou lá, tipo A cortar mesmo O sinal da gente Como eram nos outros carros Mas de boa Vamos ver quanto tempo Que a gente vai fazer aqui Entra com estilo 6 minutos e 6 segundos Galera Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo Qual foi o tempo de vocês Que vocês já fizeram essa fuga E, mano Tentem colocar no difícil Pra fazer no difícil também Beleza? Pode ser que eu traga Esse carro aqui Equipadinho aí Pra Drift Né? Pra fazer aí Uma graça aí Mas Não sei se vai ficar bom ou não Comenta aí embaixo Se vocês querem Coloca aí Hashtag Eu quero Que eu vou saber Quantos querem Aí eu trago pra vocês Beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Caso não for inscrito Deixem seu like E eu, Bruno Nessa Um grande abraço Valeu E fui! E fui!